A nossa cidade, a nossa São Paulo doida aqui, né? Vamos trocar um pouco de rádio. E hoje a gente vai começar colocando aqui um Shopping Center, com uma boa afinidade que eu deixei aqui. Já que a gente tá necessitando, tá sendo uma blana de entretenimento, de melhore e tudo mais aqui, então o primeiro Shopping Center da nossa cidade foi criado. E aí o Shopping nosso já foi criado aqui, bonitinho. E aí? Música 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 E aí? A gente vai lá e aí? E aí? Tem muitas casas aqui. Temos também... É isso aí. Ah, está com o seu mais fecho. Não queremos voltar a terra? Não sei voltar a terra. Apociado. E aí E aí E aí E aí E aí transformação isso é 10 mil esse assim como é que ele fica grandão pessoal aqui, eu vou colocar até style se bobear viu como é que ela foi a proporção que eu faço para vocês a galera se passou, mas é para caber muita coisa tem importância nada os dois vamos lá algumas coisas de novo junções né a gente sabe que tem tem junções aí e 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 aí vana e aí 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 Eu só queria agradecer a você por ouvir todos os outros sonhos da cidade. Você sabe, o sonho, o sonho, o sonho, e o sonho, para ouvir os sonhos da cidade, aqui no Citi's Radio. Nós vamos tocar a melhor música do mundo todo o dia. Então, você está onde você está, e não vai embora. Você pode ouvir isso? Escute-se bem. É o som de refrescante. Pop soda refrescante. Pop soda. Belch the best. Pernu apparel. Italian leather, Italian threading. Pernu is Italian for jean jacket. We take the second best of Milan, and with an appropriate markup, bring it to you. Just because you don't have taste, doesn't mean you shouldn't have pants. Pernu apparel. Clothes, but not quite. This is Citi's radio. I'm L. You know, like the letter. Won't you know, like the準'sуб Gravity pure? Come on, I'm not going on. Google Province. keeping the custom for you. God bless your children's message here. Can we see that? God bless you. God bless your son. Word Böyle Mini systems. Let's say you'reremish. O que é isso? Tchau. 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 Deu para entender. Deu tanto diferente assim. Deu um pouco maior. Mas... Mas vamos saber. Tchau. Pronto. Tem uma... Uma função já evitada. Tchau. Tchau. Vai lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. A estrada é tudo pra lá, uma pessoa lá. Se inscreva no canal. 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 A gente sabe que isso aqui é o que está causando uns trânsitos muito largos dentro da cidade. É isso aí pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até a próxima. 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 E aí E aí